Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é negociação e a gente trouxe uma expert, uma amiga nossa, alguém que a gente queria já trazer há algum tempo para o Cast for Closers, a Dayane Prim, ela é CEO e co-fundadora da Performing, uma consultoria de otimização e performance em vendas. Day, fique à vontade para se apresentar, seja bem-vinda ao Cast for Closers, seu primeiro episódio com a gente. Legal, Diego, muito obrigada pelo convite, estou super feliz em estar aqui finalmente com vocês, acho que a gente ensaia isso há alguns anos, né? E finalmente saiu um tema super legal que eu realmente gosto de falar e aproveitando o gancho para me apresentar, então, como tu disse, eu sou CEO do Performing, é uma consultoria que nasceu há dois anos e quando ele nasceu o foco era em prestar consultoria de vendas para a empresa SaaS, hoje a gente já atende marketplace e distribuidoras, empresas que já não são mais só de tecnologia, nós conseguimos refinar uma metodologia e atender hoje as empresas em três pilares, que é a estruturação comercial, consultoria, o treinamento e coaching de vendedores e também a parte de avaliação técnica comercial, que é identificar quais são os gaps, as habilidades que o vendedor tem e dizer, depois de um plano de ação, o que a empresa deveria fazer com esse vendedor para evoluir ele, treinar ele, então, isso é o que o Performing faz e hoje a gente está aqui para falar sobre negociação, que é um dos temas que a gente mais gosta dentro da consultoria. Ótimo, Dai, já pulando para a primeira pergunta, para que a gente inicie o episódio com algo básico, tá? Alguns especialistas colocam que a negociação, quando considerado só pela palavra, já põe o cliente do outro lado da mesa, entre aspas, do vendedor, afastando ambas as partes. Como é que você acredita que deve ser a postura de um vendedor durante uma negociação? Legal, Diego. Gosto muito dessa pergunta, acho que várias pessoas têm essa dúvida. O meu primeiro conselho é, tira esse mindset da cabeça de que a negociação coloca o vendedor do outro lado da mesa. Um dos conceitos que eu mais gosto sobre o termo negociação é que ele é um processo para buscar a aceitação de ideias. Então, a negociação existe para que duas partes consigam chegar num consenso de alguma ideia mais favorável, né? Então, o papel do vendedor, a postura que o vendedor deveria ter numa negociação, é ele ser o facilitador para que o cliente dele chegue no final dessa negociação com a melhor proposta na mão dele. Então, o vendedor tem uma postura de facilitador. É isso que ele faz na negociação, facilitar as tomadas de decisão para o cliente, né? Maravilha. Olhando assim, Dai, a origem dessa palavra e o que eu já vi em literatura, em curso, eu acho que o win-win, ganho de ambas as partes, é o principal foco. É isso que você havia comentado de ser facilitador, né? Se a gente lembrar da venda, um produto, um software, um serviço, 5 milhões, quando ela era errada no passado, o vendedor ganhava o tapete nas costas e o cliente, quando comprava errado, era demitido. Hoje, tem muito modelo de subscrição, de assinatura. O risco da venda está todo em cima do vendedor, então ele tem que ter uma postura consultiva de facilitar a tomada de decisão, não fechar o cliente errado, enfim, uma série de consequências negativas, né? De se fechar o cliente errado ou de se gerenciar mal uma expectativa durante uma negociação que não pode acontecer, certo? Exatamente. E, assim, uma das coisas que a gente mais enxerga também, Diego, fazendo um paralelo com isso, é que as empresas, elas estão esperando que o vendedor vá lá e tire o pedido, né? Ele vai lá e faça a conversão do cliente. E por isso eu acho que o tema negociação é tão importante, porque a gente coloca o vendedor numa posição de fazer ser cliente uma empresa que talvez não tivesse nem potencial, porque ele não está totalmente pronto. Então esse seria o papel ideal do vendedor, ele identificar se aquela empresa, aquele potencial cliente tem ou não, as características que precisa para ser um cliente dele e converter esse cara em cliente. Daí ele precisa ter habilidade para levantar essas necessidades, para identificar o que aquela empresa precisa, fazer surgir essas necessidades do cliente, né? Acho que a maioria das literaturas de vendas, e principalmente o Guitomer, o Jeffrey Guitomer, que é um dos caras que mais tem publicação sobre isso, ele fala que a venda só acontece, a gente só compra alguma coisa a partir do momento que a gente está insatisfeito com aquilo que a gente tem. Então o vendedor, o papel dele é fazer gerar essa insatisfação na empresa, né? Fazer gerar essa insatisfação no potencial cliente dele, mostrar que o cenário atual que ele tem hoje pode ser muito melhor se ele topar seguir nessa negociação e comprar o produto que a empresa tem para oferecer, né? Esse é o grande papel do vendedor. Ótimo, tu mencionou nessa segunda consideração o preparo do vendedor e isso é um dos pontos muito comuns em qualquer literatura sobre negociação, que o preparo desse vendedor é crucial na saída da negociação, principalmente pontos mais críticos, onde você não pode tomar uma decisão ruim no calor de um momento, um desconto muito agressivo que machuca a venda, enfim, uma decisão ruim que normalmente você se arrepende depois que tomou. Como é que você se prepara para uma negociação e quais dicas você pode passar para a nossa audiência? Bem legal essa pergunta, Diego. Assim, eu considero dois pontos importantes nisso, tá? A preparação que a gente tem que ter na pré-venda, tipo, antes de vender, então, quer dizer que habilidades comerciais o vendedor tem que estar preparado para botar em prática na hora da negociação e tem a preparação que tu tem que ter durante a ligação com o cara, porque a negociação, ela é um estágio da venda, né? Tu não entra de cara negociando com a pessoa, tu primeiro tem que entender a necessidade dele e daí entender essa necessidade é uma das preparações fundamentais que tu tem que ter. Então, falando dessas duas preparações especificamente, é quando a gente fala sobre se preparar na venda, o meu conselho, a minha postura, inclusive a ferramenta que a gente usa dentro do Perform, é ter um roteiro de quais características eu preciso saber do meu cliente e a resposta ideal para botar ele em cada momento da negociação. Então, eu estou falando com o decisor ou não? Isso é uma preparação para eu saber que tipo de script de negociação eu vou rodar mais para frente, né? Se eu tenho que empoderar ele para ele vender a coisa para o supervisor dele ou se eu tenho que fazer ele tomar aquela decisão naquele momento. Então, eu recomendo que tenha um script de necessidades que você tem que fazer através de perguntas, umas necessidades que você tem que encontrar dentro desse teu potencial cliente e depois dessa preparação ali que tu fez de conhecer, entender a necessidade, o cenário dele, você começa a aplicar técnicas de venda mesmo, aplicar técnicas de negociação. Então, essa é a segunda preparação que essa é impossível você fazer no momento da ligação, né? Tu tem que vir pronto, tu tem que saber. Se o cara disser para ti, olha, tudo bem, deixa que eu te ligo, o que tu vai dizer para ele de bate pronto na hora, né? A responsabilidade é do vendedor fazer a venda. Então, tu vai deixar o cara dizer para ti quando é que ele vai ligar ou tu vai usar alguma técnica para fazer você passar essa responsabilidade para ele de que não, é que você que vai ligar para ele e vai ser na data que você acabou de combinar com ele. Perfeito. Então, são duas preparações. Essa outra preparação eu recomendo que busque em livros, em metodologias de venda. Recentemente, eu li um livro do Sandler e ele se chama You Can Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar. Então, você não pode ensinar uma criança a andar de bicicleta só num workshop, só num seminário, né? Precisa de várias práticas. Então, eu recomendo que estude e pratique. Enxergue nesse teu cliente, cada nova negociação, um novo momento para tu continuar praticando essas técnicas de negociação mesmo, né? Acho que no final a gente vai acabar falando sobre algumas técnicas também. Legal. O Sandler Training é fantástico. A gente tem os áudios aqui na MinTime. É um treinamento obrigatório para os vendedores. Ele é excelente, excelente mesmo. É. Uma coisa que eu queria comentar contigo, que a gente normalmente dá de recomendação, principalmente para a segunda etapa que você falou, de negociação, mas para o final, eu acredito que tem a ver com duas coisas. Políticas bem definidas e histórico. Políticas bem definidas no sentido de, pô, no fechamento, na negociação, eu posso oferecer A ou B para o cliente fechar esse mês. Por exemplo, um curso meu, de um parceiro, enfim. Eu posso oferecer para X usuários ou para tal patamar de preço, 10% de desconto e ir para tal patamar de preço, 15% de desconto. Ter as políticas definidas e saber até onde você vai para fechar essa venda é essencial. E histórico, também é bom para saber até onde o vendedor pode ir. Por exemplo, 77% das vendas que eu fecho, com essa condição, teve churn prematuro. Ou seja, sei lá, faltou um compromisso X do cliente que quando eles premeiam demais a venda e eu cedi, essa venda estourou no final. Qualquer dificuldade ele teve, deu uma rejeição prematura. ele saiu da plataforma. Então, essa é uma baita bandeira vermelha para eu não seguir mais com essa condição e não seguir mais com esse tipo de cliente que fechou e deu churn rápido quando ele explorou uma condição agressiva demais. Então, eu acho que políticas bem definidas e o histórico do que funciona para a sua empresa são duas recomendações boas para principalmente essa preparação final da negociação que você comentou. Isso mesmo. E não adianta nem só também ter o histórico, mas fazer o vendedor ter o hábito de consumir esse histórico, né? Perfeito. Ouve a tua ligação, diz para mim o que tu poderia ter feito de melhor, né? A gente trabalha com o PDCA de ligação que é, escuta essa ligação e lista três coisas que estão excelentes e três coisas que você poderia fazer diferente. Então, não é nem botar no vendedor o mindset de que ele fez errado. Não, ele poderia ter usado uma abordagem diferente. Isso faz com que ele pratique cada vez mais adaptar essas técnicas, né? Que ele vai aprendendo. E isso que tu comentou, Diego, de fazer ele se empoderar, assim, ele ter esse empoderamento de dizer até onde eu posso ir é fundamental até para o papel que o vendedor tem que cumprir, né? Uma das coisas que mais perguntam para a gente dentro da consultoria é daí como é que eu posso evitar que o meu vendedor tome uma decisão por impulso? E a gente costuma dizer que o vendedor ele não toma decisão, né? Quem toma decisão é o cliente. Se o vendedor está tomando a decisão de dar um desconto, não está errado. É o cliente que tem que tomar a decisão que o vendedor está ajudando ele a saber o que ele precisa tomar. Então, o vendedor põe as opções, o vendedor faz, monta a solução, expõe as cartas na mesa e o cliente é que decide, né? Então, se tu vê que o teu vendedor está tomando uma decisão, está errado ali, né? Então, entender como é que ele poderia só ter facilitado o cliente tomar essa decisão. Ótimo. A gente falou em decisão do vendedor, do cliente. Várias dessas vendas ou desses acordos comerciais terminam num contrato para fechar os termos da parceria. Embora em algumas empresas são mais raros os casos, em outras mais frequentes surgem, às vezes, dúvidas ou sugestões de alteração no contrato. Quais são suas dicas para negociações onde a gente tem um contrato e ele é atacado de alguma forma às cláusulas, enfim, às vezes mais, às vezes menos, mas uma negociação onde há um contrato e ele é atacado pelo cliente. Legal, Diego. Assim, tem uma frase que é nosso mantra aqui dentro e aprendi, na verdade, com o meu primeiro cliente e a gente leva isso para sempre. Assim, que diz, o combinado não sai caro, né? Então, quando a gente pega esse desalinhamento entre contrato, provavelmente a negociação foi mal feita. Então, o vendedor quis empurrar a venda, a torta e direito e não entendeu, de fato, quais são as premissas que aquele cliente estava buscando. Então, eu acredito que para tu ter um bom planejamento na negociação, para tu ter uma negociação bem feita e que gere num contrato satisfatório, o vendedor tem que ter essa postura de entender que ele é um facilitador e para ser um facilitador ele tem que expor tudo o que o cliente precisa. A dica número um que eu dou para os meus clientes é pegue todos os problemas contratuais que tu tem e leva isso para o teu vendedor treinar. Então, olha, se a gente está tendo problema com o prazo de pagamento, provavelmente você não está falando sobre isso na hora da negociação. Então, inclui no checklist lá de os pontos que ele tem que levantar naquela preparação pré-negociação. Legal. Tá, então esse é o primeiro. E depois entender que uma venda, um contrato, quando tu compra um serviço, um software, qualquer produto que seja, envolve quatro etapas. Primeiro é que tu tem que entender a necessidade, depois setar as expectativas, montar um projeto de trabalho e, por último, medir se está entregando aquilo que o cliente comprou ou não. Isso também garante a venda. Eu entendo que a número quatro é muito mais um papel de pós-venda, mas em compensação, entender a necessidade, setar todas as expectativas que o cliente tem e montar o projeto de trabalho, esse escopo, e daí como ele vai ser operacionalizado, é papel do vendedor. Então, o ideal é ter esse checklist e matar esse checklist inteiro para depois negociar as questões que são pertinentes mesmo das objeções que aparecerem. É, legal. Quando a gente vê uma, duas dúvidas, a gente normalmente atende e é super tranquilo. Vai acontecer, putz, um caso em muitos, muitos mesmo, onde vem 30 objeções e o contrato quase rasgado e uma nova proposta. Normalmente, um, foi algum desalinhamento ou dois, a gente põe o pé no freio e fala o seu prospect. Normalmente, quando a gente tem tantas objeções assim, tem algo que a gente ainda não conversou, algum temor que você tem que a gente ainda não conseguiu desfazer. Vamos pôr o pé no freio nessa negociação, vamos conversar mais a respeito porque o vendedor não pode sair da esfera comercial e entrar nessa esfera jurídica de tantos detalhes e refazer o contrato com cliente a cliente. Então, se isso está acontecendo muito, até é aconselhável que a empresa revise os termos, enfim, e toda a construção de valor que está sendo feita. Exatamente. Vai ter cláusulas que você encontra que é padrão quando você sobe mercado, por exemplo. Se você vai atender indústria, todas elas pedem uma determinada cláusula. Então, vai da empresa, óbvio, avaliar se aquilo ali faz sentido para ela mudar a conta atualmente ou não, mas eu não entendo isso como papel do vendedor, tá, Diego? Claro. Eu acho que realmente é uma esfera bem administrativa. assim, eu costumo dizer que papai e mamãe têm atividades diferentes no cotidiano do que os filhinhos têm, né? Então, o coordenador comercial, gestão de empresa, o núcleo ali consultivo é super diferente das atividades que um vendedor tem que fazer num nível mais operacional. Então, o vendedor realmente não pode se preocupar com essas partes do processo. O que ele tem que fazer é quais são as condições contratuais que são negociáveis e cabe a mim setar essas expectativas com o cliente, né? Por exemplo, o prazo de vigência de contrato, isso é uma coisa que o vendedor tem que dizer pra ele, né? Isso, inclusive, tem como atrelar a preço, tem como atrelar a vários outros gatilhos de dizer eu consigo o valor que você quer desde que o teu contrato seja maior. Mas tem que estar claro isso definido pro vendedor que tá na alçada dele negociar essas cláusulas dentro do contrato. Legal. Daí, outra situação muito frequente é a negociação envolver preço. Na verdade, eu acredito que mais de 90, 95% das negociações o cliente vai atacar o preço em algum momento da compra. E a nossa cultura, isso é geral, né? Em qualquer mercado que você for ver, a cultura baseada de compra baseada no preço ou no desconto ela ainda é muito forte. Qual que é a postura de um vendedor em relação a preço durante a negociação? Legal. São dois pontos que eu sempre trago quando a gente chega nisso como tu falou 95, 99% das empresas tem essa dúvida como é que eu trabalho o preço. Então, acho que são dois aspectos bem distintos. O primeiro é que o vendedor dá desconto porque pode, tá? É mais fácil negociar com o gestor dele do que negociar com o cliente. Então, se ele pode dar desconto e a empresa aceita ele vai ter essa cultura de sempre quando chegar em preço dar desconto. Então, eu enxergo particularmente eu percebo um bloqueio muito grande na cabeça do vendedor de falar sobre preço. Então, das ligações que a gente escuta e todo dia a gente está escutando ligação de venda de algum cliente quando chega no ponto preço e o cliente diz quanto custa a frase mais famosa é custa, por exemplo, R$149 mas eu consigo fazer para ti por R$129. Então, o cliente ainda nem pediu desconto e o vendedor já deu. Então, primeiro tem essa mudança esse mindset de que ele sabe que ele pode por isso ele faz e o segundo é o medo é o bloqueio que a pessoa tem de o que ele vai achar se eu falar que o preço custa X que o meu produto custa X então o meu conselho nisso é que o vendedor treine a forma correta de falar preço e preço se fala sem ter medo nenhum você tem que ter firmeza de que realmente teu produto vale aquilo então eu recomendo que as empresas trabalhem isso com o cliente desculpa com o vendedor dele para empoderar ele ver quanto que de fato aquele software vale e mostrar para ele que não tem problema nenhum em ele falar preço a atividade que eu recomendo fazer é toda vez que o teu cliente perguntar quanto que custa você respira fundo fala o preço conta 3 segundos e pergunta para ele se ficou alguma dúvida aí vão começar a aparecer as reais objeções porque geralmente preço não é objeção a gente usa isso de desculpa para fugir pela tangência então o vendedor precisa entender de fato qual que é a objeção e é com esse gatilho que tu começa a mapear a objeção então se o meu software custa 99 reais o cliente perguntar quanto custa ah o nosso sistema custa 99 reais por usuário conta até 3 ficou alguma dúvida para ti quanto ao preço e daí deixa o cliente trazer as dúvidas os questionamentos que ele tiver que fazer mas então tu ter essa segurança e essa certeza assim de falar o preço sem tu te biar e ser firme é muito importante na hora de falar o preço em si e óbvio tu vai dar desconto em último caso deixa isso para depois vai entender vai entender porque que o cliente não quis pagar aquilo qual que era a expectativa dele de preço mas nunca fale de desconto logo depois de acabar de informar o preço real faz total sentido isso é uma construção de valor e não sobre preço né a gente tem e não é um tá mais de um caso de clientes alguns casos de clientes onde a pessoa não tinha budget lá nos primórdios quando a gente cobrava 49 reais usuário e tá pagando alguns milhares hoje com a gente mensalmente porque o flow nasceu e nasceu outra construção de valor na cabeça dele o produto evoluiu enfim o serviço evoluiu a qualidade também do discurso claro mas o produto a construção de valor foi tão outra que hoje é outra prioridade né quando o cliente olha pra me times é muito real a gente sempre aconselha voltar no processo comercial e consultar a construção de valor como é que os vendedores estão explorando as necessidades post your prospect a gente viu que dava pra trazer 6 mil reais em torno disso de renda por mês e a solução tá custando pra você entre em torno de 1.500 a 2.000 por que que essa conta não fecha quanto você acha que essa solução poderia custar já que você olhou o mercado e tá preparado e tá embasado com o seu preço por que que você acha que essa solução não pode custar o que eu comentei com vocês se todas fossem de graça Steli Eft dá esse conselho né você trazer o prospect e falar se todas as soluções fossem de graça com qual você iria o que que é importante pra você o menor preço é realmente o melhor ou mais importante dos fatores pra gente tomar essa decisão então tem uma série de perguntas que você pode devolver quanto a uma objeção de preço que elas podem cair um pergunto e um silêncio normalmente a objeção do preço cai e aí você consegue tirar outras objeções não não é preço na verdade é cumprir o budget senão meu budget do ano que vem vai ser cortado então o vendedor não pode assumir que é o menor preço simplesmente porque o cliente falou budget ou orçamento né é outra dica do Steli em episódios anteriores então é muito forte essa questão do preço você explorar outras dúvidas e valores que você ainda não conseguiu extrair do cliente isso e assim uma tem várias técnicas que tu pode usar tá Diego quando a gente fala de preço você pode pedir pro teu cliente falar o preço primeiro é uma das melhores técnicas de negociação porque geralmente se você é software se você é SaaS provavelmente 80% de chance de teu preço estar explícito no teu site e ele já ter visto perfeito então antes de você falar o preço você pode inverter a pergunta como vendedor e dizer quanto que tu tá esperando investir agora qual que é a tua expectativa de investimento pra ter esse teu problema resolvido né e deixa o cara criar tudo isso e depois você tem outras técnicas que a gente pode usar pra fazer ele entender que aquele valor é real e nem chegar a ter uma objeção quanto a valor né outro ponto é se você falou o preço e ele disse pra você que ele é caro e ele tem que ter expressado isso que ele tá achando caro tem que perguntar pra ele comparado ao que que você tá achando caro legal qual que era a tua expectativa né então de fato tem uma série de perguntas que a gente pode usar pra entender de fato aonde que tá a objeção desse cliente né porque no final das contas ou a gente é diferente e agrega algum valor ou a gente é o mais barato e eu acredito que nenhuma empresa quer estar na coluna de só ser o mais barato né a gente tem valor pra entregar claro Dai a gente explorou muito bem o preço um aspecto que eu quero explorar contigo agora é o envolvimento de terceiros na negociação muitas delas por exemplo envolvem áreas de suprimentos áreas de compras muitas vezes essas áreas elas tem muito poder elas costumam comprar soluções pras outras áreas o tempo inteiro elas pressionam demais um elas comoditizam o que elas vão cobrar ou seja elas desconstroem o valor que você construiu com o vendedor e elas põem muita pressão na negociação e forçam pontos de repente que não são tão vantajosos pra quem tá vendendo como é que você lidaria com uma negociação que envolve uma terceira parte como por exemplo uma área de compras tá legal compras geralmente ela vai cair em preço também né compras ela tem meta de desconto pra conseguir então se você acho que uma das dicas principais é se você mapeou que o teu cliente ele é uma possível indústria ou ele tem uma estrutura mais robusta que tu vai cair num setor de compras deixa uma gordura porque tu vai ser obrigado a dar desconto ou o cara não vai te passar esses caras tem metas de desconto pra conseguir cumprir então acho que se tu cair em compras vai por essa vertente agora se tu cair num outro setor que ele por exemplo tu cair na TI e a TI não é a tua persona principal compradora ela só é quem cuida da infraestrutura que vai colocar o teu software lá dentro por exemplo tu tem que ver do ponto de vista dele quais são as incomodações que tu consegue gerar nele pra ele dizer é essa a empresa que eu quero comprar então tu começa a fazer uma nova venda né você tem que vender do ponto de vista do TI agora ou do ponto de vista do diretor ou do ponto de vista do controller então tu tem que pegar as dores que essa pessoa enfrenta ou seja pra implantar o teu sistema ou pra implantar a metodologia pra implantar o teu serviço ou pra acompanhar e usar ele e vender o valor do ponto de vista dessa pessoa né acho que o quanto mais relacionamento e influência tu conseguir ter dentro do aspecto de todo mundo que vai se envolver na negociação melhor e o vendedor ele precisa saber navegar nisso né e uma das dicas que eu sempre dou é conheça tão bem os teus concorrentes acho que não tem como entrar numa negociação sem saber quem tá concorrendo contigo ou não e conheça eles tão bem a ponto de dizer pra qualquer uma dessas terceiras pessoas que entrarem na negociação pra eles irem procurar no concorrente né acho que quando o cliente escuta que você não tem medo de mandar ele ir pra um concorrente porque você sabe que a hora que ele chegar lá você vai ser melhor que o teu concorrente ele começa a comprar muito mais a tua ideia muito antes de pensar e cogitar em realmente ir pro concorrente mas tu tem que fazer isso se de fato tu tem certeza que é melhor pro concorrente né sim eu gosto demais desse conselho que você deu de entender a posição que essa terceira área vai tomar se é TI ele vai falar entregabilidade insegurança confiabilidade se é área exato inúmeras desculpas assim que eles tem pra dizer não eu vou pegar uma que tem uma API de integração mais rápida e dane-se se a UX dela é bonita ou se a gente vai pagar mais barato ou não claro ele vai olhar a alçada dele adorei o conselho obrigadão pela orientação acho que a gente aprendeu bastante sobre negociação contigo agradeço o teu tempo a tua disponibilidade de estar com a gente e é isso aí pessoal até a próxima um grande abraço valeu gente até a próxima